Dois policiais militares são suspeitos de participação em quadrilha de roubo a condomínios em São Paulo. Os dois são apontados como integrantes do bando preso na madrugada deste domingo. O repórter Vinícius Marra está no DEIC, o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado. Boa noite, Vinícius. Olá, boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Olha, a movimentação aqui no DEIC foi grande durante todo o dia e agora à noite também. Há pouco, cerca de 9 horas da noite, mais um policial militar foi trazido para cá. Ele foi trazido pela Corregedoria da Polícia Militar e é também suspeito de participar da quadrilha. Nesse momento, ele está sendo ouvido aqui na delegacia pelos policiais, pelo delegado, mas ainda não se sabe a participação dele na quadrilha e se realmente ele faz parte desse bando. Aqui com a gente está o doutor Nelson, doutor Nelson, diretor aqui do DEIC. Doutor Nelson, trabalho intenso da polícia hoje, como é que está sendo a repercussão desse trabalho? Bem, a repercussão do trabalho é boa. A gente quer exatamente isso, que passe uma sensação maior de tranquilidade para a população. Temos certeza que esse tipo de crime vai diminuir. E a movimentação intensa aqui é que agora começa a parte burocrática. É IML, é levar carro para a perícia, enfim, uma série de coisas que nós precisamos fazer no inquérito policial para segurar a manutenção deles na cadeia. O senhor acredita que outras pessoas devam ser presas nas próximas horas? Não, nas próximas horas não, mas com certeza nós temos condições de expandir essa investigação. É agora que começa essa expansão e com certeza vão aparecer outras pessoas que estão eventualmente nos bastidores, mas que dão suporte e com certeza vai haver mais prisão. A população pode ficar tranquila. Então, com essas prisões, o senhor acredita que esse número de roubos a condomínios vai diminuir? Eu acredito que sim, porque nesses últimos 15 dias, nós tiramos de circulação duas quadrilhas de roubo a condomínio. Antônio Nelson, muito obrigado pelas informações. E as outras prisões foram no fim de semana. Acompanhe na narração de Daniel Cruz. Acompanhe na narração de Daniel Cruz.